deixa eu só ver aqui mais um chat aqui do nosso querido iniciativa inspiração nessa direção precisamos de um representante terrivelmente gamer no governo, exatamente e o jogo do bicho foi o primeiro fantasy game que une figurinhas carismáticas muito bom muito bom uma dúvida aqui do Hiuri Hiuri Gamesh uma dúvida, por acaso o deputado Kim é o criador e o único que defende essa PL é o que passam pra nós isso, como se ele fosse o único que se importa com jogos eletrônicos com isso geral que curte games acabam ficando do lado do Kim isso eu queria te perguntar e eu queria emendar uma outra pergunta, os senadores tem medo de tratar dessa questão, Marcio eu não vou citar nomes aqui, mas eu senti eu acho que eles tem desinteresse eu acho que eles tem desinteresse eu vi em muitos gabinete que eu fui e essa pauta não é a pauta do senador eu vi isso em muitos gabinetes que eu fui e aí quando a gente começava a descer as camadas da invasão fiscal da invasão da classificação indicativa quando chegou nas crianças acho que a galera clicou é, aí eles ih, peraí não dá pra deixar passar em branco eu vou te dizer um específico que eu acho que foi da semana passada e dá bem o tom eu tive com o Sérgio Moro senador Sérgio Fernandes Moro tá não vou tecer comentário sobre o Moro mas é pra dizer o seguinte ele nos recebeu dentro do seu gabinete junto com o seu chefe de gabinete a gente comentou sobre o assunto e ele nos disse o seguinte olha, essa pauta ia passar em branco por nós porque esse tema não é nosso e a gente então alertou ele senador olha, eu entendo que esse tema não é não é um tema normal de vocês, né? ciência e tecnologia jogos, enfim alguma coisa por ali ou cultura mesmo mas olha essa camada aqui, senador ele disse opa olha, manda o máximo de material que vocês tiverem pro meu chefe de gabinete aí ele entrou no jogo ele entendeu ele disse manda o máximo de material que vocês tiverem se vocês tiverem inclusive proposta legislativa pra poder fazer as alterações me manda também que a gente vai analisar aqui mas agora a gente tá atento ao tema então sim isso é muito relevante sabe, Pedro? porque eu acho que no geral os senadores têm desconhecimento mesmo mesmo absoluto sobre o tema eu fiz uma fiz uma brincadeira o próprio presidente Lula, né? totalmente claro a partir da lógica que vocês aparecem que a RPG aparece e apresenta a cartilha fala do Lula Play e vem fazendo as interlocuções com os ministérios com o BNDES com o Ministério dos Direitos Humanos na Cidadania com o próprio Mink naturalmente vocês vão abrindo os olhos isso é muito importante, Pedro assim as iniciativas que a RPG vem tomando contribuem de maneira decisiva pro setor de jogos no país isso é um ponto ponto a gente precisa continuar a batalha né? porque com certeza ela não acabou que não pode acabar naquela foto naquela foto não pode acabar naquela foto não acabou na quarta-feira passada agora e não vai acabar amanhã amanhã pode ser que a gente tenha um capítulo que joga mais uma fase pra frente né? então deixa a gente avançar mais uma fase do jogo ou pode realmente amanhã ir pra volta do negócio a gente fazer uma briga de uma pressão derrubar o PL deles e mesmo assim não vai ter acabado porque nós vamos ter que entrar com um PL novo nosso e de fato propor um PL que fale do setor de novo e nada impede que eles tentem se filtrar de novo né? nada impede eu acho que o que tem de fundamental né? no que a gente está fazendo é a vigilância aliás como diz o brocardo antigo né? o preço da liberdade é a eterna vigilância né? então temos que nos manter vigilantes não pode correr então acho que nesse sentido que você me perguntou acho que os senadores não tem medo eles tem dúvida e no sentido da pergunta que veio se o Kim é a única pessoa que defende os jogos eu diria que ele é na Câmara uma das poucas que uma das poucas não sei se é a única não conheço os 513 deputados né? ele é uma das poucas que entende entende assim como setor sabe da relevância econômica ele entende como consumidor né? como consumidor né? e projeta isso como setor diz olha se consumindo tem esse dinheiro todo deve ter um negócio legal aqui pra gente como setor mas eu não acho sequer que ele entende completamente o que é a área de produção de jogos também não acho que ele seja o único deve ter outros mas é quem se tornou o vocal do processo tem um pouco de uma coisa de faixa etária tem um pouco de uma coisa de jogar mesmo né? e de se reconhecer como público jogador mas não acho que eu não acho que ninguém tenha medo de lidar com o assunto eu acho que tem desconhecimento mesmo e aí cabe a cada um de nós porque se a política é feita de lá pra cá de Brasília para os estados ela também é feita de nós indivíduos na direção dos nossos parlamentares então se você votou em alguém que está eleito ou mesmo que você não tenha votado em alguém que está eleito mas você tem proximidade ideológica com qualquer pessoa e porra não é possível que você não tenha proximidade ideológica com nenhum dos deputados do seu estado né? eu estou cobrando o bolo gente